Olá, muito bom dia! Esse é o SBT e você e nós estamos ao vivo aqui direto de São José do Rio Preto. Quinta-feira já chegou, gente, a semana tá voando! Parece que foi ontem que eu te falei o bom dia de segunda, não é verdade? Eu falei segunda, Natal, mais uma semana pela frente. Hoje já é quinta, então vamos lá, gente, vamos correr com as nossas coisas porque o tempo voa! E olha, hoje o programa tá bom demais, eu estou com convidados pra lá de especiais e como você já sabe, os jogos regionais da sexta região já estão chegando, olha só! E eu já estou aqui com a Cláudia Crepaldi, que melhor do que ela, ninguém pra falar de esporte. Ela que é ex-atleta, ex-secretária de esportes de Aracatuba, ela vem aqui pra fazer esse convite especial pra falar dos jogos regionais que estão aí o maior sucesso, né Cláudia? Bom dia! Bom dia, Mira! Primeiramente eu queria passar as suas mãos o convite da abertura oficial dos jogos regionais, o secretário Vitor Rigatti pediu pra lhe convidar, lhe empregar, né? Obrigada, muito obrigada! Dizer que se você for vai ser uma honra pra nós, né? Pra todos os aracatubenses. É, amanhã às nove e meia da manhã, é isso? Sim, isso, em Aracatuba. Obrigada, secretário Vitor Rigatti, obrigada pelo convite, já tá aqui nas minhas mãos. Eu vou estar aqui no programa, né, infelizmente, mas eu vou ficar torcendo assim, ó, de longe, de longe, com toda energia boa pra vocês lá, porque eu sei que vocês estão caprichando, né Cláudia? Sim, é, Aracatuba eu estive entrevistando os atletas, o secretário de esportes, diretores, prefeito, e visitando a nossa região. E nós descobrimos o quanto as pessoas estão se empenhando, como foram feitas todas as adequações pra que Aracatuba pudesse bem receber os atletas e também os dirigentes, né, Mira? Porque tem delegação, no caso de São José do Rio Preto, que vão com mais de 300 pessoas pra um alojamento. Certo. Então, toda essa infra, toda a logística de, das escolas serem adaptadas e preparadas pra receber os atletas e os dirigentes, foram feitas e estão sendo adaptadas através da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Educação e também da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, que faz os jogos acontecerem. Que legal. E cada modalidade, eu acho que exige uma preparação e uma estrutura diferente, Cláudia. Como é que é isso dentro do estádio lá, que vocês vão preparando, pensando já nos atletas chegando e o que eles vão precisar, né? O que o secretário nos passou é que algumas arenas, né, como a gente diz, estão sendo feitas as revitalizações e também serão feitas as adaptações. No caso da ginástica rítmica, vai ser feita as adaptações dentro do ginásio Plácido Rocha com colocação do tapete profissional. A ginástica artística também, que nós visitamos aqui a região, até a própria cidade de Catanduva, que são meninas que valem ouro, né, que na verdade são a referência pra nossa região, serão colocadas e feitas também todas as adaptações pra que os aparelhos estejam à altura das atletas. E nos campos de futebol, revitalização de gramado, os alojamentos, como eu disse, as cozinhas, viu, Mira? Porque também a infraestrutura das obras que foram feitas pra atender bem e melhorar os equipamentos, também nós temos que pensar na logística da estrutura de alimentação, cozinhas adaptadas, refeitórios, transporte. Na verdade, é uma mini Olimpíadas, né, dentro da cidade de Aracatuba. Que gostoso! E olha, gente, a Cláudia já participou de 17 jogos. Então, por isso que ela tá aqui também, por quê? Porque ela não só enxerga esse lado do atleta e da população que vai participar, mas também você já viveu tudo isso, né, Cláudia? Então, fica mais fácil você saber o que um atleta precisa pra render ali. Sim, inclusive em Aracatuba, o secretário me disse que até a própria Secretaria de Saúde é parceira, a Secretaria de Segurança é parceira, porque os atletas se machucam, né, às vezes você também tem uma ocorrência. Então, existe toda uma logística pra que tudo funcione e atendimento ao atleta. Se você pensar, Aracatuba, hoje nós estamos no inverno, mas o atleta quer tomar uma água, se hidratar com água gelada. Então, existe todo esse carinho que eles estão vendo e acompanhando de perto pra que esteja tudo ao alcance dos atletas. Pra que os nossos atletas possam estar lá somente pra se preocupar com a competição. Fazer bonito, se divertir, pra que a população possa assistir, Mira, e pra que o SBT possa divulgar coisas boas pra nossa região, né? Vamos só reforçar a data, então, quando acontece o jogo regional. De 20 a 30 de julho, na cidade de Aracatuba, a partir de amanhã já é abertura oficial, mas até o dia 24, as cidades vão confirmar quais as modalidades estarão presentes. Muito bem. E, posteriormente, nós vamos anunciar também as modalidades e as cidades que realmente se inscreveram pros Jogos de Aracatuba. Combinado. Amanhã eu te espero aqui de novo pra dar mais um recadinho. Um ótimo dia pra você. Ah, obrigada. Obrigada e até amanhã, pessoal. Beijo, dá um beijo. Tchau. Valeu, valeu. E você tem que prestigiar, hein, gente? Tem que prestigiar mesmo. E, olha, como eu disse, o programa de hoje tá demais. Tem a Cláudia Crepaldi aqui comigo, de um lado. E, do outro lado, sabe quem? João Manuel de Castilho. Ele é prefeito de Floreal, já tá aqui sentadinho comigo. Tudo bem, João? Muito bom dia. Obrigada por você ter vindo. Bom dia, Mira. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma honra muito grande estar aqui com você. Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de eu estar aqui realmente transmitindo um pouco daquilo que eu estou fazendo no meu município pra vocês e pra nossa região. Olha, o prazer é todo nosso. O prazer é do SBT todo, porque a gente já foi várias vezes em Floreal gravar matéria. A cidade é uma graça, é muito querida. A nossa audiência também é muito grande. Então, quer dizer, é um prazer agora tê-lo aqui com a gente. A gente já foi até você algumas vezes, agora você veio até nós. Então, quer dizer, é uma parceria gostosa e poder ainda levar pra toda a população as imagens de uma cidade tão organizada como a gente tá vendo ali. Olha, nós fomos tirar algumas imagens e realmente eu fiquei surpresa, prefeito, com tudo que foi feito, né? Com a revitalização, o centro do idoso, a creche, a parte pro pessoal se exercitar. Eu percebo que você leva muito em consideração o lado humano, correto? Correto, Mira. É muito complicado hoje a gente falar, inclusive, em público, de política. Por quê? Hoje, no mundo conturbado que a gente anda vivendo e no estado que o país vem atravessando, então é muito complicado hoje você falar realmente de política. Porque as pessoas hoje, elas têm até uma aversão de políticos, né? Mas, por outro lado também, a gente tem que divulgar um pouquinho, porque eu penso assim, que o meu município hoje, ele é um exemplo de reinvenção, tá? Porque nesse período que a gente anda vivendo, tá? De crise, quando se fala muito em dificuldades financeiras, né? Então você tem que ser criativo. Porque pra ser igual aos outros, você não tem condição de ser. Então você tem que reinventar uma administração com criatividade, com uma equipe boa e fazer realmente valer a pena você estar lá administrando. Então o meu município é um exemplo disso. O que eu acredito realmente é no elemento humano, tá? Eu acredito realmente no desenvolvimento do ser humano. Por quê? Nós só vamos ter um país bom, um estado bom e um município bom quando nós tivermos seres humanos estruturados. E como que é que eu acredito na estrutura? A estrutura, eu tenho assim, um tripé de administração. Eu acredito na educação, eu acredito na saúde e eu acredito na assistência social. Assistência social não como assistencialismo, mas como desenvolvimento do ser humano. Então o que acontece? A nossa educação, ela é de forma excelente. Em primeiro lugar, eu tenho uma estrutura boa. A nossa escola realmente, ela é em excelência, tá? Ela é uma escola muito bem estruturada. Nós temos merenda escolar boa. Nós temos professores excelentes que estão ali e eles gostam realmente de estar professores ali naquela nossa escola. E no entanto, Mira, nós tínhamos um IDEB de 5.8. Hoje nós subimos ele para 6.8. A nossa educação hoje, a nossa escola municipal, ela está entre as 100 melhores escolas do Brasil. Floreal dentro das 100 melhores escolas do Brasil. Então quer dizer, e nós, além dessa educação normal que você dá, a tarde, esse ensino tradicional, nós também temos o inglês, que a gente leva muito a sério, nós temos a arte, nós desenvolvemos realmente os talentos das crianças. Nós tentamos ali, porque hoje a gente sabe que não é apenas o aluno nota 10 que ele está no mercado de trabalho. Nós sabemos que às vezes um aluno, ele não consegue tirar 10 em tudo, só que ele tem que ter um talento que ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser exercitado. Então os nossos educadores, eles fazem isso. Eles tentam exercitar o talento no direcionamento que o aluno tem. Um ensino mais individualizado, no caso. Mais individualizado. Com isso nós vamos ter cidadãos que realmente, eles vão ser valorizados no futuro. Eles vão estar preparados para o mercado de trabalho. Então através da nossa educação, a gente consegue realmente manter e criar um patriotismo muito grande para a nossa cidade. As nossas crianças, elas vão estar na nossa escola. Nós temos o ensino, nós temos o período integral, a gente fica com as nossas crianças no ensino municipal até as 15 horas. Por quê? Muitos pais às vezes trabalham e não tem como ficar com essas crianças. Então a gente mantendo eles até mais tarde, a gente não deixa eles sozinhos, a gente não deixa eles para as ruas, a gente não deixa eles para o mundão. Então a gente valoriza muito isso daí, a educação. Além da educação, nós também valorizamos muito a saúde. O nosso atendimento médico é realmente excelente. Nós temos quatro excelentes médicos com algumas especialidades que nós atendemos ali na nossa unidade de saúde. Nós temos duas unidades de saúde, que é a saúde da família e também a unidade básica de saúde. Nós valorizamos muito aqueles que realmente precisam, porque às vezes as pessoas precisam de medicamentos. E aqueles medicamentos da cesta básica, que às vezes o Estado, ele tem uma lista, que seriam aqueles medicamentos que a gente é obrigado a dar. Só que nós temos muito mais, a gente atende muito mais aos nossos munícipes com alguns medicamentos, porque existem pessoas pobres que não têm condição de estar comprando remédio. Então a nossa farmácia realmente é recheada de medicamentos para a gente realmente atender a nossa população. A nossa saúde é excelente. Nós temos a nossa saúde da família, onde nós temos nutricionistas que vão de casa em casa, psicólogos que vão de casa em casa, fisioterapeutas que vão de casa em casa. E nós realmente acreditamos que se a saúde da família acontecer fora da unidade de saúde, a gente consegue ter uma estrutura melhorada. A gente consegue realmente cuidar melhor do ser humano. Porque tem às vezes muita gente, Mira, que às vezes está até doente e não tem nem coragem de ir no centro de saúde. Às vezes tem até vergonha, pessoas simples. Agora nós vamos nas casas, através dos nossos agentes de saúde e também através dos nossos profissionais, nós vamos até as casas para descobrir o que é que realmente as pessoas têm. Então eu valorizo muito a saúde também. E para completar o tripé que eu te falei, é a nossa assistência social. Não aquela assistência social de dar cesta básica, de dar presentes, não é isso não. A nossa assistência social é para desenvolver realmente o ser humano na sua essência. Para tentar criar projetos que realmente sirvam como renda depois para eles. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 20 projetos que a gente toca. Nós temos aproximadamente 400 pessoas. A minha população, para você ter uma ideia, ela é 3 mil e alguns habitantes. Então nós temos mais de 10% da nossa população que passam pelo nosso CRAS, pelo nosso Departamento de Assistência Social e de Fundo Social, que eles passam por ali através dos projetos. Então com isso, a gente mantém essas pessoas ali, não deixa ele para as ruas. E você sabe que hoje o que importa muito é a socialização. Uma pessoa bem socializada, uma pessoa com amizade, ela tira a depressão, tira muitas doenças que às vezes as pessoas têm. Evita outros problemas, né? Com certeza. Olha, prefeito, eu quero deixar aqui os meus parabéns por essa proximidade, por esse cuidado com a população, né? Esse olhar realmente humano, porque não adianta a estrutura se não tiver esse tripé bem colocado, né? Então, meus parabéns e te agradeço por ter vindo mais uma vez aqui no SBT, ter prestigiado a gente aqui, ter viajado de floreal até aqui, para dizer e para falar tão bem dessa cidade que é linda, né? A gente já foi lá cobrir, é uma graça. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, tá? Além desse tripé que a gente tem aí, Mira, a gente cuida muito da cidade, através de eventos. O meu pensamento é o seguinte, eu tenho que tentar manter a minha cidade com o que todos gostem. Certo. Para que todos realmente sintam inveja e sintam orgulho de estar morando naquela vilinha, tá? E eu acho que isso daí, porque os meus munícipes, eles todos hoje defendem realmente a nossa cidade. Por quê? Porque eles sentem realmente prazer em estar morando ali. Isso daí eu acredito e eu faço para isso. O meu trabalho realmente de organizar, de administrar, de fazer uma gestão boa é para isso daí. É para que realmente todos os nossos cidadãos florealenses tenham orgulho daquilo que a gente faz da nossa cidade. Ah, mas eles têm com certeza, porque é uma cidade super aconchegante, muito bonitinha, muito, muito querida mesmo por toda a região. E meus parabéns por cuidar dela também. E olha, eu quero deixar aqui de novo mais um beijo para todo mundo de Floreal que assiste o SBT e você. Obrigada, viu prefeito? Com licença um minutinho. Gente, eu quero falar com você que gosta de estar na moda. Olha, é bacana demais, não é? Melhor ainda quando você encontra as grifes de óculos preferidos, aquele seu, o queridinho, tudo num único lugar. Dá só uma olhada no oculário. Além de oferecer para você as melhores marcas de óculos de sol e grau, como Dior, Fendi, Iban e Oakley, ela também é a única ótica da cidade que tem marcas exclusivas. Ah, e tem mais. A Ocularium Ótica possui um laboratório próprio com alta tecnologia, onde as lentes do seu óculos de grau são produzidas com ótimo custo-benefício. Viu só que máximo? A loja fica no piso térreo do Shopping Iguatemi e vale a pena a sua visita. E hoje o programa está demais. O que te lembra essa cena aqui, ó? Eu fiz cara de ET? Não? Você acredita em ET? Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre os ETs e sobre todo o nosso universo. Não saia daí que está muito bacana. Estamos de volta com o SBT e você. Eu acabei de ver aí a chamadinha, né, para o programa da Vânia, a PTV, que faz o maior sucesso. Quero mandar um beijo aqui, olha, para a Vânia Coelho, que é uma pessoa maravilhosa. E agora você já sabe, a PTV, sábado, às nove e meia da manhã, um super programa, vale a pena você olhar, viu? E olha, agora a gente vai falar de ET, gente. É isso, é isso. Sabe por quê? Amanhã, dia 24 de junho, é comemorado o Dia da Ufologia. E eu quero saber, você aí de casa, você acredita em ET? Você acha que eles existem? Você acha que não existem? Você acha que eles vêm até a gente ou não? E aí, hein? O que será que o pessoal nas ruas está pensando sobre os ETs? A Tati Ferreira foi até Catanduva, confere por lá se as pessoas acreditam ou não. E aí, hein? E para saber o que as pessoas pensam sobre vida em outros planetas, se elas acreditam que existe realmente extraterrestre ou não, eu vim até Catanduva e vou perguntar para os catanduvenses o que eles acham sobre este assunto. Lá de Aline, você acredita em extraterrestre? Não. Não? Nunca vi, então eu não acredito. Não. Por quê? Porque eu nunca vi, eu não acredito. Eu vejo na televisão o que passa, mas eu não acredito não. Nunca vi? Eu nunca fui lá no outro planeta para saber, né? Só indo, né? Para te falar se tem. Eu acho que não tem. Dificilmente, eles apareceriam aqui do nada para fazer sabe Deus o quê, sendo que ele já tem um plano deles. Você nem acredita que eles venham visitar a Terra? Não, de maneira alguma. O que eles iam estar fazendo aqui? Eles vivem num mundo perfeito, e aqui essa terra cheia de pecado, que todo mundo se mata, vai fazer o que aqui? Deus não fez só esse planeta, fez vários mundos, né? Eles são perfeitos, né? E aqui é um mundo completamente imperfeito, onde veio o pecado, né? Então eu não acredito em extraterrestre. Dona Albertina, a senhora acredita em extraterrestre? Vou falar a verdade para você, meu bem. As coisas que existem é só Deus. Você não pode afirmar que sim, que não, eu nunca vi. Não. Por quê? Ah, se não, eu já teria achado, né? Eu acho que não existe, não. Se Deus criou o mundo, né? Acho que não tem. Acho que não. Não. Então você não acredita? Não. Não mesmo. Ai, 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 hein, gente? Você em casa acredita, não acredita? Mas a gente não está aqui para ficar brincando, não. A gente está aqui para falar muito sério. Sabe por quê? Eu já estou com os meus convidados aqui. Gêner Silva, ele é fundador do INAP, que é o Instituto de Astronomia e Pesquisas Espaciais. A Carolina Reguin, ufóloga. O Wilson Simões Balbo, fundador do INAP. E José Luiz Upi, que é o diretor cultural do INAP. E olha, aqui o assunto é muito sério, não é isso não, gente? A gente fez uma brincadeirinha ali, né? Só para a gente descontrair, porque é um programa de entretenimento. Mas não tem como a gente falar assim tão sério logo de cara. Porque tem, a gente fala de ET, eu, Mira, eu penso no, naquele ETzinho que apareceu ali na brincadeira, né? O ETzinho verde com menos dedinho, tal, tal, tal. Agora vocês que estudam exatamente e levam a sério isso, como é que é, gente? Existe ou não existe? Eu quero deixar vocês falando que eu quero aprender hoje. Sim, nós que já estamos assim familiarizados com o tema, e com o passar do tempo a gente já vem estudando há muito tempo, porque existe uma vastíssima bibliografia, videoteca e livros a respeito do assunto, né? Claro que há vários setores da ciência que também estudam o mesmo fenômeno. Nós denominamos fenômeno UFO, fenômeno OVNI, porque ele tem muitas implicações e correlações com várias ciências da própria Terra. A ufologia, ela é uma matéria multidisciplinar. E seu estudo se baseia no autodidatismo, aliado à especialidade profissional de cada pessoa ou de acordo com a sua vocação. Para nós, é ponto pacífico, para nós não há problema nenhum, já há muito tempo está superada essa questão de se acreditar ou não. Aliás, nós dizemos o seguinte, nós afirmamos o seguinte, quando alguém nos pergunta, você acredita? Nós não acreditamos, nós já sabemos que existe, né? Não há necessidade de acreditar, de fazer o esforço para crer. Nós já sabemos que existe. E existem uns estudos mais profundos da ufologia que determinam os tipos de nave, a morfologia das naves, e a biotipologia, e a própria biotipologia dos extraterrestres, que nós chamamos mais agora de alienígenas inteligentes. Entendi. Agora, quando a gente fala, eu acredito realmente, como você disse, eu acredito. Eu nem ia começar falando de ET, que eu queria falar primeiro, né? Do cosmo geral, do estudo do universo e tudo mais, mas não tem jeito, porque apareceu ali o VT com a Tati e eu lembrei dos ETzinhos. Existe. Existe exatamente esse que a gente vê nos filmes? É nesses que vocês acreditam? Ou é em um ser diferente da gente? Quem que pode falar? Eu posso falar dessa forma, de uma forma seguinte. O que aparece no cinema é a caricatura do biotipo que nós chamamos, mais clássico, o biotipo clássico, vamos dizer assim. É o grey. Grey? Chama grey, cinza. Ah, é o cinza? É, é o tipo cinza, o tipo grey. Mas ele é humanoide? É humanoide. Aliás, todas as formas de alienígenas inteligentes são humanoides. Todas as formas são humanoides. Pode parecer estranho, mas o estudo aponta para isso, a pesquisa aponta para isso. Então não é uma energia assim, ele é palpável? Não, há várias escalas de evoluções. Ai! Há várias escalas de evoluções. Nessa escala de evolução, nós temos seres até possivelmente etéreos, né? Nós temos seres até de energia pura, possivelmente. Mas isso que apontam os físicos e os físicos quânticos hoje. Quer dizer, tudo é baseado também num pensamento lá, num pano de fundo, na própria ciência. Certo. Mas esse ET que aparece nos filmes é sempre o ET clássico grey, o cinza. Mas há outros modelos de ET, nós chamamos até de outras etnias, que são seres muito assemelhados a nós. E outros mais aperfeiçoados geneticamente, que são seres de dois metros de altura, são loiros e morenos, mas são altos, fortes, masculino e feminino. E habitam o espaço tanto quanto habitamos os espaços aqui no planeta Terra. Eles habitam outro planeta? Habitam outros planetas e muitas dessas etnias têm base no planeta Terra. E eles têm interesse com a gente? Humanos? Vocês acham que eles têm esse interesse? Ou nós somos muito pouco evoluídos para eles se interessarem por nós? Eu acho, sim, que eles têm um certo interesse. Então, é pelo nosso planeta e por nós. Eles pesquisam muito. Eles são cientistas. Então, a maioria deles vem aqui pegar amostras de solo. Eles vêm... Muitos fazem pesquisa. Tem uns que não querem saber da gente. Vem aqui, faz amostras de solo, pega água, vegetação, vai embora e não volta nunca mais. Agora, tem uns deles que nos pesquisam. Da mesma forma que nós vamos, os nossos biólogos vão nas florestas, põem chip nos animais, pesquisam o comportamento dos animais. Eles também vêm aqui e fazem isso conosco. Então, eles nos monitoram. Tem famílias que são monitoradas há várias gerações. Então, tipo assim, o bisavô, depois o avô e vai passando de geração em geração. Eles vêm aqui monitorando a evolução do ser. E desculpa as minhas perguntas, né, porque eu sou ignorante no assunto, estou aqui aprendendo junto com vocês. Mas tem provas de tudo isso? Você fala assim com tanta naturalidade que eles nos visitam, que tem famílias que são... Tem muita gente em casa falando, mira, será que sou eu, pelo amor de Deus? E aí, eles fazem algum mal para a gente? Ou como que a gente consegue essas provas de que realmente eles vêm até aqui? Sim, nós temos várias provas, inclusive aqui na nossa região. Desde que mundo é mundo, existem provas... Mas eu vou passar meu endereço para você, para você ver se está tudo bem. Aqui nós temos pinturas rupestres que já indicam, já mostram que nós fomos visitados há milhares de anos. E, um exemplo, na nossa região, nós temos vários casos de... Foi provado, pesquisado, não só pelos ufólogos, teve algumas pesquisas envolvendo militares. Nós tínhamos um órgão, o Sionani, que tinha sede em Jales, na década de 70, que fazia essas pesquisas. Aqui na região, Catanduva, Mirassol, nós temos Arassatuba Buritama, que tem provas físicas no solo, tem provas físicas nas pessoas. Tem um caso de Catanduva, do seu Anilson Pátrio, por exemplo, que ele foi abduzido aqui na região. Ele estava em Guarantã. E ele, depois de cinco dias, ele apareceu em Colatina, no Espírito Santo, no morro, que só chegava a cavalo. Ai, meu Deus! Como que ele... E ele lembra de tudo? Ele contou? Sim, em alguns casos, na maioria dos casos, a pessoa fica tão assim... É um choque. Porque é uma coisa a gente falar que existe vida fora do planeta. Outra coisa é você realmente acreditar, ver. Que eles vieram até aqui e te pegaram para passear. Por mais que a gente aceite essa situação, se chegar um ser aqui, abrir a porta ali e falar Oi, eu sou do planeta XYZ, você vai ficar em choque, né? Porque é um... Vou tentar lembrar o que eu bebi, né? Ontem à noite, sei lá. Isso, então é um choque de realidade. É, vou acreditar logo de cara. E aí a pessoa, ela esquece. Há um... Um bloqueio. Um bloqueio, que o pessoal chama de missing time, que é conhecido no bloqueio do tempo. E, no caso, nós usamos muito recurso da hipnose, que para fazer hipnose regressão, para tentar puxar essa memória. Hoje, em Aracatuba, no nosso grupo, nós temos um hipnólogo que está nos ajudando com isso. Entendi. Nós já fizemos, assim, algumas hipnoses e conseguimos algumas informações. Mas, assim, isso demora muito, né? É. E tem, assim, as análises físicas, por exemplo, assim, quando são implantes. Você faz um ultrassom, um raio-x, você vê que tem um objeto lá que não é daqui. E tem as marcas no corpo, por exemplo, assim, alguns exames que eles fazem lá, a pessoa é perfurada. E, em Iturama, o senhor João Cayana foi abduzido com a família inteira dentro do veículo, foi levado para a nave. Ai, meu Deus. E fizeram vários exames. Então, assim, que depois os médicos, os nossos médicos aqui, constataram que realmente eles foram submetidos a alguns exames. Que não foram... Exames daqui da Terra. Olha só, né, gente? Que coisa louca, né? A gente tem também umas fotos do Pi, né, Pi? De uma viagem, é isso? É três. Vamos colocar no ar para a gente ver o que é. Me conta um pouco. É o deserto de Salar. É a maior reserva de lítio do mundo. Que é fantástico. E essas viagens foram feitas para quê? Para mim, então, um conhecimento. Um conhecimento maior. Ver, poder tocar, ver se é real mesmo, entendeu? Aquela imagem anterior é um deserto de Ica. Tem um oásis. É um oásis da América do Sul. Pouca gente sabe que tem um oásis lá. Sim. Olha que lugar lindo, né? Lindo. Na próxima foto eu mostro o oásis. Puno. Parece uma pintura. Sim. É no lago Titicaca. Também tem muitas histórias sobre alienígenas lá. É fantástico o lugar. E por que será que eles escolhem determinados lugares? E essa foto, o que é? Linha de Nazca. No Peru. Lindo, lindo, lindo. E a energia desse lugar, hein, Pi? Você vê que a linha, ela não muda. Ela está ali, ela trouxe... 100 anos, que saiba o primeiro relato, que o avião passou lá em 1930. E viu essa... Foi a primeira aparição que, por terra, você não vê. Sim. E, olha lá. E esse? Nazca também. Olha isso. Não tem... A pessoa tem a paciência de fazer aquilo ali. E é muito grande. Machu Picchu também. A imaginação, né, naquela época ainda. Sim. Machu Picchu, muito bem. Lindo, lindo, lindo lugar. E por que eles escolhem determinados lugares, assim, para ter um aparecimento melhor? Ou Wilson? Oás, de Ucaxina. Ah, que lugar, hein? No meio do deserto. Uau! Eu acho que esses lugares têm uma energia tão alta, tão forte, que realmente os seres procuram esses lugares para fazer exatamente isso, sabe? Mostrar a sua marca, mostrar a sua presença. E eles devem se encantar, né? Porque são lugares lindos. Sim, porque são lugares lindos. Inclusive, por exemplo, nós estávamos falando ontem da reportagem, esses desenhos de Nazca, é muito parecido com o que o Jevair estava apresentando ontem lá. Então, eu acho que tem semelhança. E eles estiveram em diversos pontos do planeta, né? Se você for ver, as pirâmides, é, Stonehenge, é, as pirâmides dos Incas, dos Maias, né? É um assunto muito profundo, né? A gente ficaria aqui conversando, eu acho que por dias, né? Eu quero dizer o seguinte, a conexão entre tudo isso. É difícil de nós provarmos, mas existe a conexão, entendeu? Com certeza. E olha, agora eu quero dar um recadinho, peço licença para vocês, a gente vai continuar o assunto agora, porque eu já estou aqui, olha, com a sua sorte nas minhas mãos. É isso mesmo. Porque quando a sorte bate na nossa porta, né, gente? Não tem jeito, a gente tem que agarrar. E a Cefade sempre pensa nisso. Então, olha, se você está pensando em fazer um curso profissionalizante, você está querendo aí mudar de vida, abrir o seu próprio negócio, essa daqui é a sua chance. Você vai ter, sim, um descontão. Olha, vai começar com o pé direito. Mas antes, deixa eu falar do Cefade. É a melhor escola de cursos profissionalizantes aqui de São José do Rio Preto. São vários cursos para você escolher. Tem cabeleireiro, massoterapia, barbearia, manicure, micropigmentação, que está em alta, diversos cursos na área da beleza. Agora, olha que legal a promoção que está rolando na Cefade. É o curso da sorte. São essas cartinhas aqui, que estão na minha mão. Você vai chegar lá no Cefade e você vai ter também essas cartinhas lá para você. Então, assim, você vai fazer a matrícula e pagando o curso à vista, você vai escolher uma carta. Assim, vamos lá. Quero essa carta, mira. Esse daqui é o seu desconto. Então, de 20% até 50% de desconto e você ainda ganha uma sessão de beleza. Então, tem aqui 20%, 30%, 40% e 50% de desconto. Você não vai perder essa, né? Tem que se matricular logo e, com certeza, ter uma ótima sorte. Anota aí o endereço. Rua Silva Jardim, 2825, aqui bem no centro de São José do Rio Preto. Liga agora na Cefade, 3203-0050. 3203-0050. Porque quem faz Cefade, faz sucesso. Você já sabe disso. Um rápido intervalo e a gente volta já já. E aí, será que existe mesmo vida fora daqui da nossa terra? Ah, eu não sei. Assim, a minha opinião, eu acho que existe sim. Eu acho que existe. Não sei se é assim, como eles estão falando, se de uma outra maneira, se de diversas maneiras. Mas eu acho que a gente é muito pequeno, né? Você já viu, você já entrou na internet, já viu aquilo do micro ao macro? Pra gente ter o tamanho, a noção do tamanho, nosso tamanho dentro da existência de todo o universo. A gente é muito pequenininho, né? Então, é impossível que a gente esteja sozinho aqui nesse mundão, né? Bom, mas cada um acredita. E eu quero saber se o Marcelo Casagrande acredita. A gente vai lá pra Arassatuba agora, porque ele já está me esperando, preparando o jornal, que hoje está recheado de informações importantes. Mas antes, eu quero saber. E aí, Marcelo, você acredita que tem vida fora da terra? Oi, Miriam. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo aí de casa. Acho que eu assino embaixo em tudo que você falou. Não sei se na forma aí como muita gente se discute, mas com certeza tem vida fora. Acho que é muito egoísmo, muita prepotência da nossa parte, achar que só nós estamos aí em todo esse plano de sistema solar. E com certeza tem mais gente por aí, tem outras formas de vida. E que realmente fala-se muito sobre isso. Eu sou de Campinas e lá na Unicamp, dizem, né? Pessoas, pesquisadores ali da unidade, tem uma área que é cercada, uma área subterrânea que é cercada pelo exército. Então, é uma dúvida pra todo mundo. Realmente ali é um laboratório de estudos ou não? Enfim, acho que é um assunto bem interessante pra se debater. É verdade. Hoje o programa tá pequeno aqui pra tanto assunto, pra tanta pergunta que eu tenho que fazer. Depois eu vou lá, que eles vão ter aí, vão se reunir de 26 a 29, né? 26 a 29 eles vão se reunir e eu quero tá lá pra entender um pouquinho mais. Bom, mas vamos falar do jornal também. Tô sabendo aí que tem uma bomba pra contar pra gente, né? É, pois é, Miriam. A gente vai falar aí de uma operação que é ligada à Operação Lava Jato, viu? Entre os alvos está o araçatubense e ex-ministro da Previdência Social dos governos Lula e Dilma, que é o Carlos Eduardo Gabas. Ele foi elevado pra Polícia Federal de Brasília pra prestar depoimento. A investigação, gente, apura o pagamento de 100 milhões de reais em propina. Nessa mesma operação, o ex-ministro Paulo Bernardo foi preso. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes pra você que tá em casa. Vamos falar também de infraestrutura, viu, gente? Muitos bairros de Araçatuba precisam dela, né? Afinal, os moradores de conjuntos habitacionais da periferia acabam ficando aí praticamente isolados, né? Muitos serviços básicos, como educação e saúde, ficam muito longe das casas das pessoas. A nossa equipe percorreu os últimos quatro bairros que foram inaugurados na cidade pra mostrar que muitas promessas foram feitas e muitas não foram cumpridas. Algumas coisas começaram a ser construídas, mas não tiveram a conclusão das obras. Como nós estamos vendo, aí fica esse cenário de abandono. Ao vivo, o prefeito de Araçatuba, Carlos Hernandes, vai responder pra gente e dar prazos aí pra melhoria desses locais. Vamos falar também de um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, gente, que quer proibir a venda de refrigerantes em escolas de educação básica aqui do Estado de São Paulo. É um projeto que já foi aprovado em uma comissão e agora aguarda a votação em plenário. Qual que é a ideia, gente? É evitar problemas de saúde na criançada e daqui a pouquinho eu vou mostrar o que as crianças acharam, o que os pais da região pensam sobre esse assunto e como as escolas se preparam pra fazer essa mudança. Mira, é com você. É isso aí, Marcelo. Meio dia, nosso encontro marcado. Obrigada, viu? Bom jornal pra você. Pra nós, Mira. Um beijão. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. E olha, como é gostoso a gente se sentir bem com a roupa que a gente veste, não é? E eu quero te mostrar o look de hoje, que é da Contramão Moda Feminina, aqui na Romeu Strassi, em São José do Rio Preto. Ó, vou virar aqui pra mostrar direitinho pra você. A camisa é em viscose, vai bem com tudo. E quando tem essa aplicação aqui em gripe, olha, torna ela muito mais social, né? E com certeza você pode usar ela em todas as ocasiões. A saia secretária também é perfeita, por quê? Ela deixa nós, mulheres, com o corpo mais longilíneo. Então, quer dizer, você pode sim ir lá na Contramão, que você vai encontrar a roupa ideal pro seu gosto. É na Romeu Strassi e eu tenho certeza que você vai gostar muito. E claro, né? Ser muito bem atendido, como sempre, porque elas são umas fofas. Um beijo pra Vivi e também pra Carmen, viu? Um beijo, obrigada pelo carinho de sempre. E olha, agora eu quero falar com você sobre saúde bucal. É, o programa hoje tá super recheado, a gente tá indo pra um lado, pro outro. Porque a partir de hoje, você vai conferir aqui com a gente o quadro semanal que é Oral Sim Responde. E nesse episódio, o doutor Ricardo vai mostrar pra gente um pouco da estrutura da clínica. Veja só. Meu nome é Verônica, eu quero saber o endereço da Oral Sim e a estrutura que eles oferecem. Verônica, aqui na Oral Sim, nós temos uma estrutura moderna com aparelhos de alta tecnologia para que você, paciente, possa realizar o seu tratamento de forma segura. E além disso, nós temos todo o controle de esterilização dos nossos materiais, de acordo com as normas da vigilância. Não é isso, meninas? Isso mesmo, doutor. É um prazer recebê-los aqui na nossa casa, na Oral Sim, uma clínica especializada no tratamento com implantes dentários, onde nós possuímos uma estrutura moderna e profissionais especializados. Para você que, infelizmente, perdeu um ou mais dentes e sonha em realizar o seu tratamento com implantes dentários de forma segura, tranquila, para sorrir feliz da vida. Meu nome é Maria José e eu gostaria de saber, quem tem diabetes pode fazer implantes? Olá, Maria José! Muito bem, não só você, mas muitas pessoas têm essa dúvida. Pois então, vocês podem ficar tranquilas, porque quem tem diabetes, não há nenhuma contraindicação para realizar o tratamento com implantes dentários. É lógico que você deve fazer a sua avaliação e o profissional deve orientá-la a fazer um exame de glicemia. Sendo, se a glicemia estiver tudo ok, você poderá realizar o seu tratamento de forma tranquila e segura. Meu nome é Esther. Eu quero saber, quem tem hipertensão pode fazer implante? Esther, grande parte da população brasileira apresenta a hipertensão arterial e tem medo se podem realizar o tratamento com implantes dentários. Como eu citei o diabetes, quem possui hipertensão arterial não tem nenhuma contraindicação para realizar esse tratamento. Apenas você precisa estar com o controle da sua pressão adequada para que você não tenha nenhuma intercorrência durante o procedimento. Então, você que deseja realizar a sua avaliação, você pode entrar em contato através do telefone 3363-3767 ou vir diretamente aqui na nossa clínica que fica localizada na rua Ondina, número 259, na Redentora, em São José do Rio Preto. Nós estamos à sua disposição com todo carinho, porque o nosso carinho é construir sorrisos. Muito bem, doutor Ricardo, um beijo. Muito obrigada por esclarecer todas as dúvidas, viu? E agora, voltando a falar sobre os ETs. Essa daqui que está na minha mão é a Revista Brasileira de Ufologia, a UFO. E olha só, a nossa equipe conversou com o editor da revista que falou sobre a importância da ufologia na nossa vida e também de um evento que acontece na cidade de Buritama. Veja só. Meu nome é Adhemar Gevaer, eu sou editor da revista UFO. Sou ufólogo e trabalho com esse assunto há 40 anos, portanto minha vida inteira. A revista UFO que eu faço há 34 anos é a mais antiga publicação especializada em discos voadores que há até hoje no mundo. Nosso trabalho é buscar informação sobre esse assunto, onde quer que ela esteja, em especial no campo, falando com as pessoas que tiveram experiências. Produzir de uma maneira que essa informação seja conhecida das pessoas, seja conhecida dos leitores, do público, e que isso contribua para o seu entendimento do nosso local, da nossa colocação no universo. O ponto de maior concentração das atividades de pesquisas destes militares era o noroeste do estado de São Paulo. Essa vasta região onde nós estamos, até a divisa, a oeste com Mato Grosso do Sul, a norte com Minas Gerais. Um disco voador é uma máquina, como nós temos os nossos carros, os nossos ônibus. Em certa medida, nós próprios estamos fazendo isso. Hoje, enquanto vasculhamos, já há 50, 60 anos, o sistema é solar. Nesse momento em que nós estamos conversando aqui, há máquinas perfurando o solo de Marte, há máquinas perseguindo cometas, tirando fotografia dos satélites de Júpiter, dos anéis de Saturno. Fomos a Plutão, estamos dando a volta no Sol. E, inclusive, há máquinas que nós construímos que já se afastaram, saíram do sistema solar. São os nossos discos voadores. Nós, com certeza, teremos máquinas que nos possibilitarão ir a outros planetas com rapidez, com segurança, com eficiência, e voltar. E fazer assim, deixar as nossas marcas, enquanto humanidade terrestre, em outros mundos habitados, onde existam outras humanidades. E eu quero também parabenizar a cidade de Buritama, que é o segundo município do Brasil, a primeira foi Campinas, 10 anos atrás, e agora Buritama, a estabelecer o Dia Municipal do Ufólogo, que se comemora amanhã, dia 24 de junho, porque foi nessa data que teve início a era moderna dos discos voadores. Amanhã, nós temos o Dia Mundial do Ufólogo, sendo celebrado, sendo comemorado, nas cidades de Buritama e Campinas, e por todo o Brasil, onde haja pessoas que se interessam por esse fabuloso fenômeno. Vários ufólogos começaram a procurar a cidade para fazer pesquisas, para fazer vigília, e esses ufólogos acabaram se tornando turistas. E a gente achou isso muito interessante. Então, decidimos, então, sancionar o Dia do Ufólogo, que foi, assim, votado com unanimidade pela Câmara Municipal. Então, agora, Buritama tem a segunda cidade do Brasil a ter o Dia do Ufólogo. Para comemorar isso, a gente decidiu fazer a Semana da Ufologia e unir também a Astronomia, porque na cidade há astrônomos amadores muito bacanas, de muita qualidade, que têm telescópios, já fazem um trabalho independente com o pessoal, com a comunidade, com as crianças da escola. Então, a gente decidiu fazer esse evento em especial para comemorar o Dia do Ufólogo. É isso aí. Eu já aproveito aqui para deixar os meus parabéns pelo Dia do Ufólogo para todos vocês, viu? E olha, no intervalo eu ganhei presente. Olha, um pedacinho de náscara aqui na minha mão. É isso, Pi? Obrigada, viu? De nada. É um macaquinho? É um macaco. Tá. Olha que amorzinho. Lindo, lindo, lindo. Vai ficar aqui, junto com os meus presentes, todos os dias, para me trazer boas energias sempre, viu? Muito obrigada. Por nada. Agora me falem, quem está em casa, né? Hoje é um assunto muito denso, muito vasto, que a gente pode ficar aqui falando do universo. Eu queria perguntar tanta coisa para vocês. Ai! Bom, mas quem se interessou em casa e quer se aprofundar um pouquinho mais? Vocês vão fazer eventos? Como que uma pessoa pode ir atrás dessas informações que a gente está passando aqui? Eu acredito que no seguinte, primeiro ficar bastante atento a mídia de maneira geral, em especial a televisão e na mídia eletrônica, né? Os eventos, de maneira geral, são constantemente anunciados. Na nossa região, nós estamos tendo o evento em Buritama, em Arasatuba, em julho, na última semana, de segunda a sexta, nós vamos ter cosmos que já são 15 anos que estamos fazendo. Que legal! Nasceu, é uma iniciativa de diretores do INAP, juntamente, e uma parceria muito forte com o SESC, né? E nós estamos fazendo há 15 anos, né? Então, o nosso cosmonauta brasileiro, Marcos Fontes, já esteve em Arasatuba duas vezes, fisicamente, né? E através de uma TV especial, quando eu estava em treinamento nos Estados Unidos, ele mandou uma mensagem para nós durante o evento. Então, lá em Arasatuba, em cosmos, nós temos cinco palestrantes da área da astronomia, geralmente são cientistas, PhDs, são acadêmicos, e cinco fólogos, normalmente os mais consagrados, né? Que os mais, mais assim, que estão na mídia, nesse assunto especializado. Certo. E, por conta desse evento, está havendo uma difusão muito grande, boa, positiva, na região toda. Porque nós temos aqui alguns segmentos, alguns seguidores em Buritama, em Buritama já resultado dessa, vamos dizer assim, sub-região, sub-regional do INAP. E aqui em Rio Preto, apesar de ter vários ufólogos em Rio Preto, já tem, eu conheço alguns, há um sub-grupo do próprio INAP, já comandado pelo Ostaque, que está aqui presente, né? Tá. É, eu quero, vamos mostrar o Ostaque? Porque eu quero mostrar a camiseta dele. Dá licença, vamos ali. Tudo bem, Ostaque? O Ostaque está aqui assistindo ao programa, ele está sem microfone, gente, porque ele não sabia, foi pego de despesa. Fica de pé aqui comigo, deixa eu mostrar a sua camiseta. Você é estudioso aqui de Rio Preto? Sim. A respeito da ufologia também. Sim, isso. Muito bem. Olha aqui, ó. Esse daqui é o Gray? Esse é o Gray. Esse é o que apareceu no Roswell, em 1947, né? Muito bem. É isso. É o que teoricamente... É o mais conhecidinho. É o mais conhecidinho, e teoricamente o que estava no disco que caiu lá. Muito bem. E é do lado dele que eu vou chamar o próximo intervalo, né? Para ele ficar bem amiguinho, meu. Vai querer achar ruim, né? Estou falando dele aqui. Para o intervalo, a gente já volta. Estamos de volta. E me conta uma coisa, você já foi lá conhecer a loja Giga? Então, corre, que você vai economizar muito e tem tudo para a sua casa. Dá só uma olhada no sucesso que é a loja. É a Giga fazendo sucesso aqui em São José do Rio Preto. Uma nova loja com tudo o que você precisa e, é claro, as melhores promoções para você vir sempre. Dá só uma olhada nessa caixa organizadora infantil por R$ 29,99. Perfeito. Vai organizar aí os brinquedos dos seus filhos, né? E tem muito mais, gente. Olha essa panela de pressão Eliane por apenas R$ 19,99. É incrível esse preço. Tem essa lixeira, olha só, com pedal. Ela é muito prática. Com pedal aqui, apenas R$ 9,99. E para finalizar, dá uma olhada nesse conjunto de potes com 10 peças por R$ 9,99. Giga, a gigante de São José do Rio Preto aqui na Bernardino de Campos, esquina com a Silva Jardim. Mais uma loja para você também. Na Voluntários de São Paulo em frente aos Correios. Está em Aratatuba, Anitta Garibaldi no centro. Tudo é até seis vezes os cartões. Giga, a gigante de São José do Rio Preto e já era a Satuba. É isso aí. Vai lá conhecer a loja que realmente é um sucesso. E você já sabe, toda quinta-feira aqui no SBT e você tem um quadro muito especial que é o Viva Bonita. E hoje nós vamos rever uma reconstrução de beleza, gente, de tirar o fôlego. Dá só uma olhada que sucesso e que transformação. No episódio de hoje, vocês vão conhecer a história de três mulheres e o passo a passo da construção de beleza para cada uma. Conversei com três pessoas que precisam da nossa ajuda. A primeira é a Lena. A Lena é uma mulher de 54 anos. Ela passou por uma cirurgia de coração, está com a autoestima baixa. Então a gente precisa dar um levante nela. A segunda é uma loira lindíssima, 34 anos, uma história de vida fora de série. A vida dela virou de ponta cabeça, ela não tem tempo para nada. mas ela é empresária, ela é mãe, ela é linda, ela é jovem, ela tem que estar super bonita. E a Rai, que é a produtora do nosso quadro, vai apresentar um quadro dela e tudo mais, né? E daí ela precisa de aprender a se produzir. de hoje a 12 semanas se transformar numa mulher mais jovem, mais luminosa, sabe? Sua autoestima vai subir, assim, a milhão, porque essa é a minha filosofia de trabalho. Você topa, Lena? Eu topo. Então, meu nome é Juliana, eu tenho 34 anos, duas filhas, e como eu passei por um tratamento há dois anos, meu cabelo ficou muito fragilizado, porque eu não passei pela... eu tive um tumor no cérebro, e aí eu fiz uma cirurgia, tenho várias cicatrizes no couro cabeludo, tive que colocar uma válvula interna. O fim dessa história é você ser uma pessoa livre, sabe? Dona do seu cabelo, dona da sua beleza, e você vai viver bonita todo dia. A Rai é o retrato da geração dela, aquela mulher, aquela menina padrão, né? Loirinha, cabelo liso, e que você chega no barzinho e se confunde e não sabe quem é quem, porque todas estão iguais. Os pobres dos namorados estão arrasados, né? Porque chega na balada e fala, qual que é a minha? Meu Deus! Estão todas iguais. Exatamente. Então, e aí eu já tive uma prévia, né? Nós já tivemos uma prévia, e a Rai topou construir também uma beleza pra ela, que é uma coisa que eu curto muito. vamos fazer o nosso trabalho, como a gente sempre faz, vamos deixar a vida delas prática. Beleza! Vai ser muito bom! Certo? Por que que é importante dar uma olhada no couro cabeludo? Porque às vezes ele tá obstruído por resíduos de produto, meio ambiente, então normalmente a gente pede pra fazer uma desintoxicação capilar pra receber os ativos, né? e os produtos. A dica de maquiagem de hoje é como escolher a base pra sua pele. Identificar se sua pele é oleosa, é seca, é madura. Sabendo isso, a gente vai escolher o tipo de base. Se você tem a pele oleosa, você tem que escolher uma base oil free, ou seja, sem óleo. Se você tem a pele seca ou madura, a gente já tem que partir pra uma base mais leve, uma base líquida, que não tem efeito mate, porque ele vai saltar todos os defeitos da sua pele. Primeiro erro na hora de escolher o tom da base. As pessoas sempre experimentam na mão ou no pulso. O local ideal pra você escolher o tom da sua base é aqui, entre o seu pescoço e o seu rosto. Você pega, coloca um pouquinho aqui, se ela entra no tom da sua pele, se você não consegue ver diferença ou a diferença é quase imperceptível, seu tom tá certo. Se ficou muito claro ou muito escuro, prove outra. A pele da mulher brasileira, ela é meio complicadinha, então se você precisar, pode escolher dois tons e misturá-los. It's a different kind of danger e realmente é um assunto que a gente pode ficar aqui muito, muito tempo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai continuar o SBT e você na internet, na nossa página do Facebook. Então você vai lá, acessa que a gente vai tirar a sua dúvida através do nosso Facebook, ok? Porque o tempo hoje, infelizmente, foi curtinho, o nosso programa tava super recheado. Gente, muito obrigada, parabéns mais uma vez, obrigada por ter vindo de Jorassatuba até aqui. Parabéns pelo trabalho, por levar o assunto tão a sério, viu? Muito obrigado. Muito obrigada por terem vindo. E você em casa, fique com Deus, amanhã tem mais SBT e você, tá? Eu te espero às 11 horas e agora você fica com o jornal.